A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se queres ajustar contas E assim forte continuas As minhas já estão prontas Para compaderem as tuas Com os teus versos em graça Cantando te lés a lés Mas cantando não te façam Mais do que aquilo que é Eu sou aquilo que sou A sério ou com um sorriso Do que tenho não te dou Do que tens eu não preciso Superbante tens quanta queira Sol é mau no cantador Fazes com que o Ferreira Desprete o teu valor Não me chames a superbado Porque o calço aqui se arruma Tenho cantado ao teu lado Sem ter superbado Nenhum mar Um cantor deve saber Como cantar em disputa Mas primeiro conhecer O público que o escuta O cantor de frases amigas Deve de saber cantar Fazer as suas cantigas Mas primeiro o seu lugar Pra bom trabalho fazer Provar que é inteligente Não é vida aqui dizer Tudo que me vem à mente Ainda não diz a geneira Creio que estás a mentir Para falares dessa maneira Aos que nos estão a ouvir O povo tem muito gosto Venho a ouvir quando és feliz Mas nem sempre estás disposto A ouvir o que tu dizes Mataste-te nessa agora Por ser sozinho intrigueiro Mais vale ouvir-me uma hora Do que a ti o dia inteiro Depois desta brincadeira Que estivemos a cantar O teu amigo Ferreira Vai por tu no teu lugar Se me pões no lugar certo Dás-me aquilo que é meu Talvez que estejas perto Que o que pares vai o teu Lindas quadras estás dizendo Com elas o povo se ofana Assim estás engrandecendo A poesia coreana Canhas e ilhas engrandece Com poesia cantada Dá-me o valor que merece A sua pátria sagrada Tu bem sabes Tu bem sabes cantador O que te diz o Luís Que há muitos que não dão valor Aquilo que a gente diz Os cegos que nada veem Do nosso cantar profundo São aqueles que não creem Que Cristo veio ao mundo Tu talvez tenhas razão No que me estás a dizer Muitas vezes damos pão A quem não sabe comer Tantos deitados na cama Estão a ver crescer a sorte E outros que só têm fama É depois da sua morte O cantador é feliz O cantador é feliz Frente ao homem e ao mulher Mas cantando nem sempre diz Aquilo que o povo quer Vai levando essa cruz Como pobre permitente Que nem tão pouco Jesus Pôde agrandar toda a gente Agora a terminação Tô com todo o respeito Mas pedindo-te perdão Pelo menos eu fui mal feito Vou pedir perdão aqui Para os meus versos Para os meus versos que saíram Começo a pedir-te a ti A cabo nos que te ouviram Atenção Atenção Meu caro amigo Que grande valor contar Jesus Cristo Jesus Cristo Vai contigo Fica comigo Também Adeus Amigo Atenção de mal meu colega cantor forte que a virgem da conceição se reposta o distorte que reina em teu coração antes de depois do amor pois vamos fazer assim vou unir as mãos em seguida que eu vou te fazer no fim vou pedir a tua saída para não te esqueceres de mim quando eu vou que tive nesta cantoria que a santa graça de Deus reina em volta da companhia o meu adeus é igual no meu verso de radeiro na minha terra natal no meu verso verdadeiro para os filhos de Portugal aqui ou no estrangeiro de portu